Sexta-feira 13 e acho que uma coisa que vocês perceberam que eu estou muito comprometida aqui com a volta deste canal Tão comprometida a ponto de jogar um jogo de terror Quem me conhece sabe que eu me cago de medo de levar susto Então senhores, o vídeo de hoje é muito especial Deixe seu gostei, cutuca o meu botão vermelho e inscreva-se E vamos embora jogar Five Nights at Freddy's Security Breach Caceta! Esse jogo contém sustos Obrigado por me avisar Eu não sabia não Gente, o glow up do Five Nights at Freddy's aqui, gente Eles receberam o glow up todinho, que isso, tão bonito Ah, já não tem como levar susto com um negócio desse aí Família, eu sou o Freddy? Que isso? Família Ai, credo Credo, sai moço Não ficou me olhando assim não Não sei quem eu sou não, também não moço Olha ali, a criança ali ó, no espelho ali ó Olhar pela janela Eu não vou olhar pela janela não O que que eu tenho que eu... Que isso meu filho, vai embora Gente, alguma coisa tá errada aqui Por que que eu tô... O moço que me assusta tá me ajudando e eu tô com medo Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Meu controle tá conectado Ele tá vibrando É pausar aqui Gente, eu tenho câmeras Tem o mapa Eu tenho missões Que isso? Vale, ele fica me olhando Para de me olhar Por que que o senhor tá me olhando aí? Por gentilezas Eu tenho que achar o botão? Deixa eu ver aqui atrás Não, para de... Para de virar, Freddy Tá falando pra eu achar o botão Aqui ó, encontra o botão Por gentileza Vira aqui Que botão que eu tenho que achar? Que isso? Não faz isso comigo não Não me olha assim não Achei... Aqui é o botão! Vale, gente Eu tenho que liberar... Esse moço aí ó Tá de caô, viu? Que isso? Ah, não, não, não Começou, mano Começou o bagulho aqui, viu? Vale a família O jogo era pra ser fofinho Era pra ser bonitinho Era pra ser um negocinho, né? Eu tenho que subir na ventilação? Era isso? Não, calma aí Que eu vou seguir aqui a missão Pra libertar o outro lá Que eu não sei o porquê Eu tenho que libertar ele Que teoricamente era ele Que tinha que me dar susto, né? Então tá bom Eita porra Ó, tem alguém muito revoltado Quebrando as coisas Aqui neste lugar, viu? Não queria falar nada não Tá tendo um som Olha ela ali Tocando aqui Olha ela ali Vale, os robôs Ui Ih, eu vou me jogar ali, é? Ei, isso aqui não é uma boa ideia 11h30 da noite Que que... Não me olha não, rapaz Ixi, os robôs Tudo me olhando Vamos tomar cuidado Com esse lance de correr Que eu não sei Se é uma boa ideia Vou me meter a besta, hein? Ai, ela tá... Ai, ela tá... Ai, gente Entendi Ui, eles estão dentro Do negócio deles Entendeu? Tem alguém muito revoltado Quebrando as coisas É louco Bateram ali, viu? Cadê o do Fred? Vem tomar Família É o jeito que ele olha Não sei se é uma boa ideia não Tá Passa de foto No balcão de conveniência Onde que é o balcão de conveniência? Não tem nem mapa Não tem o câmera Não consigo ver nada Gente Ele ali Me olhando ali Vocês viram, né? De novo batucou ali, hein? Tem alguém batucando ali Pô, já dei a volta toda E não achei o balcão da conveniência Não é possível Peraí, nossa sinceridade Ah, mentira que era aqui Ela ia saber Tô querendo sair da jaula o monstro, viu? Saindo da jaula o monstro, porra Pô, mentira Mentira que tava aqui esse tempo todo Só e eu não vi Ah, meu pai amado A pessoa é... Tô indo Tô indo, seu moço Tô indo Gente, eu deixei o jogo super claro Ai, filha da porra Começamos bem Ih, gente, olha lá Chegue ao lobby principal do Pizza Plex Ali, ó Será que essa daqui? Era aqui mesmo Ai, gente, bem melhor ser o Fred Anda mais rápido Entendeu? Que porra, hein? Família? Ih, gente Não sou eu mais não, gente Ele tá andando sozinho aqui, ó Já começou o terror Entrar nos primeiros socorros Valha Tá me olhando assim, por quê? Ai, me esconder Por que que eu tô me escondendo da humana? Amor, você tá travando Gente, eu tô entendendo Porra, nenhum Olha esse jogo aqui, cara Tô só esperando a hora De que o agulho, teoricamente Era pra ser um jogo de terror Ah, não era pra cá que a gente tinha que ter ido Ele que decidiu que a gente tinha que vir pra cá Por que que ele decidiu? A gente não sabe Ele só decidiu e a gente veio Dois mil anos depois Pouca energia Gente, por que Eita, pega Vai quebrar O boneco vai quebrar Quebrou Fred sinergia Fred sinergia Ele não pode ajudar até o começo da próxima hora Que isso? Olha, família Olha o jeito que ele Olha o jeito que vai correndo Não, peraí Deixou ir com Ah, ele tá carregando Tá, eu vim daqui Não, relaxa, tio Fica tranqüiluxo Que tá safe Tá sucesso Ai Gente, essas portas Tá abrindo Por que que eu tenho que distrair ela? Por que que ela tá comendo lixo, gente? A boneca aqui Ah, a boneca comendo lixo Que isso aqui, minha senhora? Pelo amor de Deus, dona bonecas Fim de jogo Por que é fim de jogo? Menina, garota, mulher Já sim Já sei Já sei Ai, ai Caralho Não, peraí, dona moça Peraí Ela foi lá pelo outro lado Vale a meu pai Ai, 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 ai 3-0 of the limit Open the door Open, open, open Ui Ui, dona moça Calma, dona moça Ui Pronto Foi resolvido Foi resolvido Ela não viu nada Calma aí que o bagulho ainda tá louco O bagulho ainda tá louco Pera, pera Tinha uma porta aqui Por que que tinha uma porta? Ui, eu não gosto dessas portas Tá abrindo e fechando Essas portas abrindo e fechando Faz mal barulho Ei, família É um labirinto essa merda aqui Eu não lembro nem da onde eu vim É com meu nome Da onde eu sou Eu vou passar no meu tweet Que eu estou perdida Ah Ih, seu jacarezão Que isso, seu jacarezão Peraí, seu jacarezão Calma aí, seu jacarez Pera, pera Pera, pera Ui Tô perdida não Leave me alone Leave me alone Leave me alone Ui, ele corre sim Nossa, seu jacarezão Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aqui o... Pelo amor de Deus Tava entendendo aqui, pô Não sabia que o outro lado ali Era fechado Que absurdo Não, pode vir então Pode vir então, seu jacaré Pode vir então Que amanhã aqui, ó Como? Use a bolt Correrei como nunca Ai, meu Deus Eu não consigo correr mais Corre, jacarezão Ai, meu Deus Tem outra Vale Ai Eu achei que Eu achando que era Canticine Fiquei parada Pela, família Eu fiquei parada Achando que era Canticine Vale, o jacarezão Veio só croc croc Não, pera Vai dar tudo certo Já viu, né? Não parar de correr Quando vê a periquita Não para de correr Quando vê a periquita Não para de correr Quando vê a periquita Corre, corre, corre Vai Cadê o jacaréres? O jacaréres ali Passou ali Ainda bem que ela é lenta Pode vir Mentira, vem não Salinha de segurança Trouxa 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 Eu quero entender Por que a gente não vai embora Olha lá Olha lá, moça ali Passada Tá Onde é que a gente tá? A gente tá aqui Ele tá batendo Batucando ali Olha, família Vamos ver Olha ela passando aqui Eu não sei na verdade Ui Dona moça Dona moça Dona moça Dona moça Não Ela não viu Ela não viu Ela não viu Isso aí Eu vou aqui Vamos embora Não, fechou Vai, criança burra Família, criança burra Será que eu tenho que voltar pra cá? Ah, ali, ó É aquele ali que eu não tenho que pegar Como é que eu entro aqui? Não tem porta aqui, não? Olha, meu pai Que isso, rapaz? Ai Que isso, dona moça? O que a senhora tá fazendo aqui? Minha senhora O que ela tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo aqui, família? Olha, moça Qual, caralho? Andando rápido pra porra Que a senhora, viu? Vale, o que você veio fazer aí? Não tô entendendo isso aqui, não Aqui, pô Nossa, na moral O bagulho aqui grandão Pá, na minha frente de novo E a pessoa não acha, velho Aqui, ó Bilhete de entrada de cortesia Deixa eu passar Posso entrar? Ih, ela usou uma moça ali, ó Ui, ui Que isso? Moça, tu tava ali Agora tu tá aqui Família Ela tava lá e agora tava ali Tava lá e agora tava ali Que isso? Vou meter meu pé Ah, não Ah, não Não, 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 não Bate uma foto Bate uma foto Shhh Que barra de respiração, criança Ai Vira, moça Vira, 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 vira Moça, na sincera, dona moça A senhora tá guardando o caixão Não é assim que joga o jogo, não Tá, eu acho que os outros robôs Estão me dedurando pra ela Então os outros robôs também não podem ver a gente Por exemplo, esse moço ali, ó Dedo duro Dedo duro O senhor Não, não, não Não Customer service Tem que achar o customer service Serviço de atendimento ao cliente Sabe qual que é o problema? Este lugar aqui é muito mal sinalizado Cadê a comedora de lixo? Não, 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 moço Moço Não, 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 dona moça Não, não Esse negócio aí com blood os robôs aí, ó Zero necessidade Zero legal isso aí Ui Gente, eu da troncha Boneca parecendo Parecendo da Boneca safada, mano E esse aí, ó Dedo duro X9 Calma aí, vamos lá Vamos ver Vamos ver as câmeras Eu estou aqui, hein Ela tá lá embaixo Esse moço ainda tá rodopiando pra lá e pra cá Customer service Ui, 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 ui Serviço de atendimento ao consumidor Serviço de atendimento ao consumidor É pra lá que eu vou Vamos, família Ai, a cracuda Não, tá tranquilo Tá tranquilo, dona moça Não tô nem aqui A senhora tá nem vendo Não, dona Não, dona, não 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 viu Não, dona moça, não O miserável é um miserável Na moral, achei grandão que eu tinha me escondido dela Na moral, dona periquita Poucas ideias que a senhora está agora, viu Garotas glamurosas do rock Uau Ai, não, 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 não Vai lá, vai do outro lado Garotas glamurosas do rock Garotas glamurosas do rock Cadê o custom service? Eu sou uma garota glamurosas do rock, moço Uma garota glamurosas do rock Não Eu não estou suportando mais Não, dona moça, não Não Minha senhora Não, minha senhora Não, 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 minha senhora Caraca, que susto Que eu tomei Família É de viamba Mulher, corre Como é que eu vou passar Talvez a mulher Como é que eu amo? Eu vou achar O custom service Não tem um mapa, mano A pessoa não tem um mapa Nem pra eu ter um mapa Pelo amor de Deus Eu só queria um mapa Por chegar no custom service Ela subiu Passe da creche Agora eu preciso de um passe da creche Toda coisa E é pra andar aqui Quero andar aqui Não Não, não Não, não Calma, ela Eu estou em qual? Qual que eu estou? Não, 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 não Ah, ah, ah Caraca, que susto Como é que ela sabia que eu estava ali? Não tem uma plaquinha Ah, não, dona Tu nem me viu Tu nem me viu Tu nem me viu Tu nem me viu Tu não sabe nem onde é que eu estou Tu nem me viu Tu nem me viu Ela nem me viu Onde é o custom service? É lá embaixo? Cadê ela? Tem uma porta Ok Ela foi pra lá Achados e perdidos Dona, você não está me vendo aí, não Tu não está nem me vendo aí, dona Dona, não Não, não, dona Agora nós sabemos onde é Agora nós sabemos onde é Vamos ruxar ali Não, dona moça Não, dona moça, não Não vem fazer o barulho pra mim, não Não Caralho, caralho Caralho, caralho Corre, corre, corre 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 O custom service O custom service O custom service Corre, corre Ei Você fez o atendimento ao consumidor Ela está lá em cima Aqui é a marca Eu pego aí de machina aqui, ó Aê, 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 aê Ai meu Deus Agora eu tenho que ir lá No GlamWalk Kids Eu tenho que ir lá Nas garotas glamourosas do rock Agora, família Calma Meu Deus do céu Ali ó GlamWalk Vamos na GlamWalk Ela está lá embaixo Se ela tá lá embaixo, ela fica lá embaixo. Se ela tá lá embaixo, fica aí embaixo. Fica aí embaixo. Chamou ela, chamou ela, chamou ela, chamou ela, caralho. Família nenhuma não, dona moça. Vim sozinha. Cadê ela? Ela tá ali, ó. Aqui. Tá ajudando é nada? Vai embora. Você e o seu amiguinho, o robozinho aí, ó. Dois negócios esquisitos. Lá embaixo, acho que é lá embaixo. Acho que é lá embaixo. O que eu tenho que fazer? Aqui é a máquina de melhorias. Gente, eu sou uma criança. Vocês sabem que eu sou uma criança. Porque eu só sou uma criança. Só tenho 10 anos. A moça ali, ó. Calma aí, moça. Calma aí, calma aí. Eu acho que agora eu tenho que voltar lá no Customer Service. Ela subiu, ela subiu, ela subiu. Ô, moça, na sinceridade, me deixa transitar, dona. Ai, não tem nada pra eu fazer barulho aqui, pra ela ir pra lá. Não tá me vendo, não tá me vendo, não tá... Não viu não, não viu não. É caô, é caô. É mentira dela, é mentira dela. Ela não viu nada, ela não viu nada. Tá lá embaixo, tá lá embaixo, tá lá embaixo. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Gente, era um imã. Eu fui pegar um imã, pra hackear um negócio com um imã. What? Vamos lá, vamos lá. Agora ele vai pra creche, pra creche. Não, moço, não uso. Rodou, rodou, passou, vai. Não viu nada, não. O senhor 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 não viu nada, não. Não! Ela não tá aqui em cima. Já é um bom sinal, ela não está aqui em cima. Mas onde está ela? Ah, ela tá lá. Mete pé, mete pé. Ela tá ali, ó. Ela tá lá. Aqui, aqui, aqui. a creche, a creche, a creche, a creche a creche das crianças é aqui pra salvar, corre, corre, que eu já tenho que começar tudo de novo vai, vai, vai família, se vocês querem que eu continue jogando esse jogo e eu zere ele aqui no canal, mano não esquece de deixar aquele gostei que é muito importante e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos vídeo todo dia, meio dia aqui pra vocês, fechou? mas seguinte, tivemos alguns sustos só que acho que a gente se mandou muito mal, né? não vou tentar me enganar, mas é sobre isso meu povo, a gente vai ficando por aqui, muito bem pra assistir um beijo, loira, e eu fui!